Tô feliz, Jesus Cristo me ajudou Ontem no romper da aurora A minha mulher foi embora e até agora não voltou Tô feliz, Jesus Cristo me ajudou Ontem no romper da aurora A minha mulher foi embora e até agora não voltou Eu não suportava mais viver a vida com ela Não tinha paz nem sossego, sofria na unha dela Mas Jesus olhou por mim, ontem ela se mandou Acabou minha agonia, tô morrendo de alegria Obrigado meu Senhor É mais ou menos assim